Cidadãos de todo o país podem denunciar pela internet os postos que não cumprirem o decreto que obriga a divulgação dos valores cobrados por litro de combustíveis. O formulário para denúncia é disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pode ser acessado por meio do link denuncia-combustível.mj.gov.br. Através do canal, os consumidores podem informar o nome do posto, a localização e se o estabelecimento informa em local visível o preço dos combustíveis cobrado no dia 22 de junho e o preço atual. O link permite ainda que o cidadão envie uma foto do posto denunciado. Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Petróleo e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, vão fiscalizar as distribuidoras de combustíveis. A intenção é saber se o valor cobrado na revenda aos postos segue a redução do imposto para que o preço final seja repassado ao consumidor. Outras informações no site do Ministério, gov.br.mj. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.